Olá pessoal, sou a Raul, sou a Guilherme e hoje eu estou aqui para cavar o vídeo de Minecraft. Hoje eu estou aqui para cavar outro vídeo de Minecraft. Calma, deixa eu só pausar aqui porque é foda. Eu tenho que pausar mesmo. Calma, deixa eu ir aqui, tá me testado aqui. Voltamos, voltamos para a nossa série. Hoje tem 30 séries nessa parte de aventura. Então, bora lá para o vídeo. Bora. Hoje nós estamos aqui. Hoje eu vou minerar. Minerar. E acho também alguma vila. Eu não acho vila ainda. Eu vou minerar aqui. Calma. Vou minerar aqui. Também tenho que fazer uma pá, né? Fazer uma pá. Vou pegar madeira e fazer pá. Vai demorar um pouco, tá? Pessoal, eu vou achar a última madeira, então. Vai. Boa. Sim, madeira. Agora deixa eu reafinar tudo. Vamos assistir aqui. Ai, meu Deus. Fiz duas alapotas. Deixa eu ir aqui. Eu vou fazer duas aqui. Tem que fazer uma escada aqui também para eu subir, né? De um machado? Um machado não, né? Era o que mesmo? Não precisava? De um machado? Era de um machado que eu precisava para pegar bandeira mais rápido. Então, minha árvore, eu já quero conhecer o que. Calma. Vamos pegar madeira. É bom. Não. Refinar a madeira aqui. Vamos pegar mais um pouco de madeira. Calma aí. Minha tecla está tudo errado. Por que não pisco. Calma. 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 Tá certo. Bom. Aí, eu fiz madeira. Agora vamos... Refinar tudo. Um pack. Tá. Vamos continuar mineirando aqui. Não, contador de pedra que está aqui. Ah, eu preciso de fazer uma pá. O machado eu também precisei fazer um machado. O que é que... O que é que... O pé de pedra. Vamos... Pegar. Fecha a porta. E vamos, minheira. O que? Não, não! Não! Saiu, tá? Saiu, do nada. Do nada, saiu. Vamos, não vai não? É, foi. Gostou da minha skin nova? Quando eu instalo esse jogo, eu tinha uma skin de menina. Vou mostrar. Aqui, ó. Essa daqui. Agora eu tô com essa skin aqui, ó. Essa skin. Essa skin eu tô com essa skin. Também tem... Outras skin, ó. Essa skin aqui, essa, 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 essa. E essa. Essas skin aqui eu tô liberando ainda. Eu acho que eu vou deixar... Meu Deus! Vou deixar o dom em aranha. O dom em aranha é mais legal. Tá? Vamos ir aqui no nosso mundo. Vamos continuar mineirando. Aqui, ó, isso aqui é pedra. Eu tenho que pegar um pouco de carvolo. É a nossa série survival. 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 Mas tá no survival. Não sei se ela... Eu vou fazer uma cara de zumbi aqui. Uma cara de zumbi. Legal. Eu acho que posso fazer até com uma plantação. Não sei se eu pegar terra pra fazer algumas coisas. Também. Eu acho que vou fazer um caminho aqui também. Uma cara de zumbi. não é, Ender? tá fiz o caminho e tá vou fazer até com parkour aqui ei é sério, sorvável sorvável deixa eu subir aqui nessa árvore sobe